O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Luiz Roberto Barroso, pediu ontem, dia 22, que o Congresso Nacional considere adiar as eleições municipais desse ano não para uma data única, mas para uma janela de datas. O ministro argumentou que a evolução da pandemia de Covid-19 varia entre as regiões do país. Desse modo, é possível que a nova data escolhida para o pleito não se mostre igualmente adequada para todos os municípios. A proposta de emenda à Constituição, que trata do adiamento, uma PEC 18, barra 2020, deve ser votada no plenário do Senado hoje, dia 23. Barroso reforçou que o TSE endossa o consenso médico sobre as necessidades de se adiar o processo eleitoral. Atualmente, com os dois turnos previstos para 4 e 25 de outubro, e sugeriu o intervalo entre 15 de novembro e 20 de dezembro. A Justiça Eleitoral conduziria as eleições dentro desse espaço de tempo, verificando quais cidades poderiam votar primeiro e quais esperariam mais, sempre consultando os especialistas e o Congresso Nacional. O presidente do Tribunal destacou ainda que o adiamento para o próximo ano não é aconselhado. A extensão dos atuais mandatos de prefeitos e vereadores, para além dos seus prazos previstos, acarretaria problemas graves de natureza constitucional, explicou Barroso. A Justiça Eleitoral